E aí galera, beleza? Estão começando mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns equipamentos que eu comprei pro Home Studio. Vou falar um pouquinho deles e a gente vai testar junto, vai fazer o unboxing. Um deles tá aqui. A gente vai testar ele junto, vai abrir, vai ver o que tem na caixa. E vamos lá, vamos torcer pra que esteja funcionando e que dê tudo certo, beleza? Vamos lá. Bom galera, então tamo aqui com o primeiro embrulho. Vou fazer um unboxing disso aqui que é uma placa de áudio, uma interface de áudio. Eu pesquisei muito pra poder comprar ela, até que eu cheguei na conclusão de comprar essa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu não sou nenhum técnico, eu não tenho nenhuma informação técnica, eu tô aqui pra aprender. Como é o intuito do canal, como eu falei no outro vídeo, no primeiro vídeo dessa série. Então, vão abrir, vão ver o que tem dentro e aí vão descobrindo junto e... Só bora, tô ansioso pra caralho pra abrir essa porra, mano. Aqui está a placa de som. Stenberg, o R22 MK2. Stenberg, o R22 MK2. Oi. Tão de cara o que a gente tem aqui. O cabo USB pra conectar no PC. Ok. Manual. CD. Que eu não vou usar porque não tem leitor de CD. Inútil. E vamos... Nossa, é pesada, cara. É pesada. Sério. Olha que delícia. Ah, caraca, mano. Que foda. Cara, ela é de ferro, ó. Toda construída em ferro. Mano, essa placa tá muito foda, mano. Vocês não estão ligados, velho. Cara. Que animal. Bom, enfim. Esse foi o primeiro equipamento que eu comprei. Eu vou mostrar o outro pra vocês. Que é um mic condenser. Que eu comprei, mas eu já abri. Então não vou fazer unboxing. Eu só vou mostrar ele pra vocês. Então, pessoal. O outro equipamento que eu comprei foi esse microfone condensador. Ele é um... Cara, um dos mais baratos que tem no mercado. Mas que segundo os vídeos. E o pessoal que entende do negócio falando. Ele quebra um galho, tá? Principalmente pra quem tá começando. Ele é o BM800. Se vocês procurarem no Mercado Livre, na internet. Vocês vão achar vários. Tem várias marcas que fazem. É tipo um modelo meio que... Todo mundo faz. Então ele é assim. Douradinho. Vem com essa espuma aqui. Ele vem com essa aranha. Que é o Mount. Consegue conectar no pedestal. E ele vem com esse cabo. Ele é... Ele é P2. Ó. Ele é um cabo P2. Eu testei ele no computador já. Ele funcionou bem. Eu até tentei colocar um conector. Vou mostrar pra vocês aqui. Tentei colocar esse conector aqui, ó. E ligar na minha caixa de som ali. No meu amplificador. Pra ver se sai. Mas não sai som, tá? Aparentemente esse cabo aqui funciona só com o computador. E assim, usando o P2 ele não entrega uma qualidade muito boa, assim. Por isso eu vou conectar esse microfone. Não vou usar esse cabo aqui. E eu vou usar esse cabo. E é um cabo balanceado. E eu consigo usar o Phantom Power. Então a gente vai conectar aqui. Certo? E a outra ponta vai aqui. Na entrada de mic. Então vamos testar que eu tô... Ociozo pra testar e ver como é que vai sair isso aqui. Bora! Então bora lá. A gente vai testar primeiro a placa. Eu vou ligar o USB no PC. A gente vai ver se ele vai reconhecer. Se vai ligar. Eu vou engatar o fone. Meu headphone, né? Não é um fone de monitoração. Mas é o meu headphone que eu vou usar. E eu vou engatar aqui na saída de fone. Pra gente poder ouvir. Depois a gente vai testar o mic. Então vamos lá. Tirar o cabinho aqui. Vamos fazer tudo junto. Se der... Se der merda. Vocês estão comigo, mano. Se der bom, vocês estão também. Então nós vamos engatar aqui atrás. Engatado. Bem firme. E engatar no PC. Coloquei. Acendeu a luz. Tem uma luzinha aqui acesa. Dá pra ver? Ó. O USB acendeu. Então já reconheceu. Ok. Ó. O PC aqui já apareceu também, mano. Top. Dispositivo acima foi conectado ao seu sistema. Quer que o Cakewalk adicione esse dispositivo agora? Sim. Galera, eu tô usando aqui, ó. O Cakewalk. É o Sonar, né? Acho que é o Sonar, não sei. Mas é o Sonar da Cakewalk. E ele é grátis. É um software grátis. Bem completo. Se vocês quiserem procurar. É só digitar o Cakewalk. Selecionei aqui então o dispositivo que é a placa. Como driver de entrada. Cara, aqui tem estéreo, linha. Eu vou deixar estéreo pra ver o que que rola. Eu vou ligar o Phantom Power. Então acendeu a luz do 48V. Aqui. A vermelhinha. Os dedos. Vai funcionar, mano. Aumentei o som. Tô falando, tô falando aqui. Alô, alô, alô. Vou ver se o pique vai pegar, cara. Não tá pegando o pique, pique. Ó. Opa. Ó, o pique tá acendendo. Então tá estourando. Sinal de que tá funcionando. Eu vou baixar. Alô, 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 alô. Som, ei, ah. Som, 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 som. Vou falar um pouco mais alto. Som, 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 som. Som, som, ei. Som, 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 som. Eu vou deixar aqui mais ou menos em uma hora. Som, ei, ah. Deu um pique ainda. Vou baixar um pouco mais. Som, som, ei, ei. Tô falando bem alto. Que não tá... Não tá estourando. Agora eu vou ligar a monitoração aqui. E ver se eu consigo me ouvir. Ei, som. Cara, ele tem um leve atraso, tá? Ele tem um leve atraso. Talvez seja alguma configuração aqui no PC. Não sei. Mas eu sinto que tem uma latência um pouco. Eu vou gravar aqui agora. É... Eu falando no microfone. Pra vocês ouvirem a diferença. Eu também quero ver como é que vai ficar. Então galera, agora eu vou ligar o microfone aqui pra vocês ouvirem. Vou apertar o REC. A partir de agora... Vocês já estão ouvindo o microfone conectado na placa. Eu também não ouvi ainda. Então eu vou ouvir junto com vocês. O volume de entrada tá mais ou menos em 12 horas. Não tá dando nenhum pico. Então não tá estourando o som. É... O volume de input aqui e tudo mais eu não mexi. Então esse é o som limpo. Só do microfone. Eu vou gravar aqui pra vocês ouvirem. Que eu gostei bastante. Que eu testei. Aqui no Cakewalk veio alguns presets de microfone já com ambiência, com efeitos. E são bem legais. Eu vou botar aqui pra gente ouvir junto. Então esse aqui que vocês estão ouvindo já é um preset aqui do Cakewalk. Ele tem uma ambiência como se fosse uma simulação de um quarto, de uma sala. É bem legal, né? Vou testar outros aqui pra gente ver como é que fica o resultado. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou plugar o violão em linha pra gente ouvir o som e a guitarra também. Acho que eu vou plugar primeiro a guitarra. Então bora lá. Vou colocar um segredinho aqui. Então agora eu vou gravar o violão em linha. E vou captar com o microfone também. Vamos gravar em duas faixas separadas ali. E eu vou colocar... Durante o tempo que for tocando eu vou colocar só o microfone. Vou alternar em só o microfone ou só a linha, tá? E os dois juntos também. Então eu vou dar um rec aqui. Vambora. Vambora. E aí E aí Amém. Bom, então galera, sobre o microfone, a placa, cara, me surpreendi demais, principalmente com microfone, porque ele é muito barato e, puta, tem uma qualidade muito boa, é lógico que eu não parei pra fuçar muito ainda, o custo-benefício dele eu acho que vale muito a pena, nossa, essa placa, essa interface aqui é um dininho que fala, cara, ela é muito, muito top, é animal, só tem que aprender a mexer e tem que dar uma lida no manual e tal, pra pegar as manhas dela, então é isso, espero que vocês tenham gostado, esse vídeo deu um puta de um trabalho, clica aí em gostei pra me ajudar e é nóis, valeu!